Oi meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, eu sou a Pathy, no vídeo de hoje vou trazer para vocês esse lindo aqui, gente, que eu conheci há pouco tempo, foi lançado aí já faz uns meses, né? Mas foi lançado nesse ano que é o Humor Liberta da Natura, gente. Muito gostoso esse perfume aqui, delicioso, vou contar para vocês as minhas percepções nessa fragrância, ele é um aromático especiado compartilhável e é uma fragrância nova do Humor Liberta. Eles mudaram o frasquinho, gente, esse frasquinho aqui é a coisa mais linda, ó, ele é cheio de glitter e os frascos, gente, cada frasco é um jeito diferente, né? Os frascos, eles não são iguais, tá? Então, possa ser que o frasco aí que você comprou é diferente do meu, é frascos únicos, né? Então, é um perfume muito gostoso, gente. Tem pessoas que não se agradou com essa fragrância, mas eu confesso para vocês que eu gostei muito desse perfume. É um perfume que foi criado, né? Pela Verônica Cato e Emily BVR, né? Coperman. E Leslie Goucher, né? As notas de topo é a pimenta rosa, bergamota e maçã, as notas de coração é o gerânio, liro do vale, jasmin e íris, e as notas de fundo é a copaíba, patchouli, vetiver, camurça, âmbar e almíscar, gente. Então, essa fragrância aqui, logo que eu borrifo, eu sinto ele bem cítrico, sabe? É... mas ele engana, gente. Vou falar a verdade para vocês. Quando eu borrifei ele, eu pensei, nossa, que perfume fresco. Então, na saída dele, ele engana um pouco, tá? Porque logo em seguida, gente, você já sente a citricidade dele, junto com essa pimenta rosa, tá? Tem também a bergamota, que você sente ali o frescor, no caso, né? E um toquezinho ali de jasmin, que deixa ele cremoso, tá? O jasmin deixa as fragrâncias cremosas. Se destaca nessa fragrância, gente, eu não sinto o patchouli nessa fragrância, mas eu sinto muito que se destaca, o que destacou na minha pele foi a nota de copaíba, gente, que é uma madeira, né? Então, ele fica um perfume super amadeirado, gente. Ele, assim, é um perfume, se você pesar na mão, você vai assustar, você vai... pode até ser que você passe mal, porque ele não é um perfume fresco, assim, que dê para você usar durante o dia. Ressalvas. Se você der poucas borrifadas, se você, tipo, der umas três borrifadas, você vai ficar cheiroso por muito tempo, com aquele cheirinho amadeirado, logo de saída ele vai sair fresco, mas depois ele fica bem amadeiradinho no final. E, no caso, se você der poucas borrifadas, dá para você usar durante o dia. Mas eu acho que a proposta desse perfume é mais, assim, para você usar no verão, mais à noite, gente, porque se você pesar nas borrifadas, você vai chegar até passar mal, porque ele é muito potente, ele não é um perfume bobo. Então, eu acredito, assim, se você quiser usar durante o dia, dê umas três borrifadinhas, que você vai ficar cheiroso por muito tempo. Mas, é, se você usar ele à noite, você pode pesar na mão, porque ele fica delicioso, mas eu acredito que seja à noite, no verão, sabe? Agora, primavera, verão, porque eu fiz os testes, usei ele durante o dia, né, para trabalhar, e à noite também. Eu acho que ele se comportou melhor à noite. Ele é um perfume, gente, que fixou na minha pele dez horas, juro por Deus, gente. Eu juro para vocês, ele fixou muito na minha pele, e a projeção dessa fragrância foi duas horas, mas ele fica ali com uma aura perfumada, né? As pessoas sentem muito, depois de um certo tempo, a fixação desse perfume é perfeita, perfeita. Realmente, ele é um perfume compartilhável, aonde possa, né, tanto homem quanto mulher possa usar, mas é uma fragrância nada boba, gente. Tome cuidado com essa fragrância, que possa ser que você passe mal, tá? Então, é uma fragrância que eu amei ter conhecido. Quando eu vou usar de dia, eu dou poucas borrifadas, mas à noite você pode usar e abusar dessa fragrância, que você vai ficar muito cheirosa, muito cheiroso, por muito tempo, e é uma fragrância super compartilhável. Delicioso esse perfume aqui. Pena que não agradou muitas pessoas, mas no meu olfato, tá de parabéns, viu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, se inscreve. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Fique com Deus, até a próxima. Beijinhos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho